A CIDADE NO BRASIL 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 A COCINAR A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Dá-me-la E a para? E aí A para? Claro que a para E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que vai afuera? O que vai afuera é onde eu vou manjar o placa? É, é um risco. Tá bom, tá bom. A pasta? Eu quero a pasta. A pasta ou a pasta? A pasta, por favor. E aí, eu sou da senhora também. Tá bom, tá bom. A pasta ou a pasta? Você quer a fazer o que você quer? Sim. Eu sei, eu estou aqui... Não, eu vou mandar um plato a Alex Trejo, Virginia, e a Fior Dalíza Flores. Um plato de pasta? Ele gosta de ae, eu a pasta, com salão. Vamos mandar um plato para lá. Amor, eu acho que eles estão estão já. Estão fechados. Estão fechados. Estão fechados, tem que se secar. Estão fechados. Estão fechados. Olha como estão fechados. Estão fechados aí no prato? Eles estão fechados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Yo le voy a dejar un poco a él. Ay, que está muy gracioso, yo creo. Es que no encontramos otra página más grande. Vamos a dejar mucha aquí, Blanca. Espérate, yo te la voy a echar en un plato ahora. ¿Todavía? Todavía, mi amor. Yo lo voy a comer así. Sí, él la quiere blanca, él la quiere blanca en este plato. Se la quiere comer, ¿verdad? Yo me lo cojo así, sin otro plato. Ese es como ese y dos platos, mami. Porque está caliente. Porque se ha cocinado con el agua también. Échaselo aquí, María. Echa el mío en ese plato. Ay, ¿tú quieres con fritico entonces un quesito? Tuyo. ¿No quieres queso? Yo quiero con fritico, échale. Yo sé, mira. ¿Así que tú la quieres comer? Ajá. Toma, porque no se queme. Ahí, pasta blanca. Consígueme. Ah, ya está aquí, tenedón. Espérate. Bueno, ya casi está la comida. Bueno, lo cena porque se está haciendo la noche. Vamos a cenar ya con una paja. Miren eso. Esto, vean. Ya está listo. Así es que busquen un plato y una cuchara. Abuelita. A comer. A comer. Oh, yo tengo otro, mi amor. Ven, Yeji. El primero que va a comer, Ale. Mira, la cuchara y los tenedores están allá en el bulto. ¿Qué tal? Yeji, como que no ha llegado todavía. ¿Cómo que no? Díjale que está. ¿A dónde no ha llegado? Está bien. ¿Quién? Él no iba para allá arriba, para los de Chacuti. Para allá arriba. Ay, casi no ha llegado. No lo sé, exactamente. Aquí vamos a buscar, papá. Dejeme comer para que nos vamos a buscar. Sal, calla. Mira, vaya, la va a tu papá. Mira, vaya. Ah, me gusta, esto lo que es. Sí, sí. ¿Cómo está yo? Sí, está, lo caño. Sí. Está más bueno. Este daño. Este láf mer What? Mami, allá no te gusta, hay una cuchara. Mira, me pongo todo el calentón. Me pongo todo el calentón, pero creo que no es así. No te lo dejón. Está bom? Está bom. Está bom. Claro. Está mais bom com tomate. É que você vai matar o seu plato? A Carmen, na Florida. Ela não dá um plato. A Carmen é um plato para você. 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 Vamos. Estamos aqui para o Rádio. Está bom. Está só para compartilhar com os outros. Brasileira. É um plato para você. Brasileira. A felicidade. Brasileira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegamos juntos! Chegamos juntos! Temos um empate, agora vamos lá para baixo, vem! O que ganha agora é... Vem, vamos lá para baixo! Vamos! Desde aqui já! Desde aqui, vamos! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Pegar não é outra vez! Vem, não! De outra, de outra, de outra não! Vamos lá vai o mamãe! Caraca, vai dar uma nuvem! Vem! Vem! Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Vem, vem, vem! Eu te vi uma tinta, eu não sei! Vem! 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 Pai, pai, pai A CIDADE NO BRASIL O que você disse? O que é que é que é que é? Não chegou, não? Não, ele não chegou. Ilha, não se lhe quedou nada? Vamos ver quando chegamos, se lhe chegou aqui. Não se lhe quedou nada, Lili. Não se lhe quedou na paila, Lili. Não se lhe quedou nada, Lili. Não se lhe quedou nada. Descubra as minhas ruas, que se le pognei para a minha mão, desculpa muito bastante. Desculpa? Desculpa, não esquece. Desculpa deões. Desculpa, Desculpa. Desculpa. Desculpa deões. Vamos lá. 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 O que é isso? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Pico! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Está extraño, sí! Cuenta mucho para llegar allá de un cedido! Es que yo no me acuerdo bien! Viene por ahí! Viene por ahí! Que con el sonido del río no nos va a escuchar! A Francisco le gusta tanto para el monte que... No, no, no! ¡Francí! Soy yo o huele como a Hugo? Se siente como huele a Hugo! ¿Verdad? ¿Verdad? Ve aquí! Fue que nosotros hicimos el cocinado oye! ¿Aquí? Ahí sí! Ahí ve pa! ¿Aquí? Sí! Ahí fue que hicimos el cocinado mudo! Ese fogón! Sí! Por aquí! ¡Francí! Yo no creo que ahí esté tan pa' arriba! ¿Qué tú dices? ¿Más pa' arriba? ¿Y se suba más pa' arriba? Y ya hay una piedra ahí! Ah! Una vez! Esta piedra becha! ¡Eso! Pero hay que subir con soja por ahí! No, ellos se suben! El problema es que nosotros... Si tuviéramos 100% seguro... Que fue para acá, que cogió! El problema es que uno no sabe... Y por ahí hasta donde se llega, porque... Estamos en oscuros ya, para entrar a la noche... ¿Esta es la única manera de subir? Sí! Por la piedra, por aquí no hay nada... ¿De dónde subir? A ver... Vamos a caminar, que sea un poquito... Vamos! Y si no lo encontramos, no lo encontramos... Porque a mí me huele a humo... No puedo hacer... Huele a humo, papi! Vamos a ver... ¿Está muy lejos? Sí! ¿Está muy lejos? Sí! ¿Se alcanza a ver una luz? Venga, allá! ¡Pico! ¡Pico! Llego allá la luz, papi, vea! Debe a probar... ¡Pico! Yo creo que es por allá arriba... Por aqui não há caminho, Pá. Não, ele não ouve, mas... Pico! Vamos por aqui mesmo, Pá. Por aqui mesmo, Pá, e por aqui arriba. Ai, que bom! Graças a Deus que nos encontramos. Estávamos preocupados. Se saiu tempranito. Se você gostaria de montar. O que? Eu não posso dizer nada. Porque eu estava no mesmo. Está ampliado aqui, Pá. Pico! Que este canto vai a ver. Apaga a luz. Pico! É que ele não ouve com o rio. Pico! Vamos a cruzar. Pico! Estava. 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 Nós estamos fazendo volta. Estava. Vamos lá atrás de ti Ai que foi que te pegou tão tarde? Sim, eu pensava Estava venindo esse prato, então Pegou meio tarde Ah Nós já não íamos arrumar ali abaixo Dizemos que ele não está para cá, não? Ah Dizemos que você viu essa pedra, a ver se a encontramos Obrigado por vir, então O humo veio lá O humo veio lá? Estava preocupado, sim Llegaron a puentia e que hora é? Quem sabe? Llegaron a puentia Que hora é? Que hora é? Deixa ver que hora é? Que hora é? Que hora é? Aqui estamos fazendo 8h e 9h 8h e 9h? Sim, 8h e 9h Eu pensei que vai sair como a 6h Mas não está Que hora é que vai para lá? É uma churrada É uma churrada É importante ver que nós encontramos Eu me imaginava que vocês Eu não chegava tão tarde 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 Eu vim buscar Sim Aqui eu vou preparar O que você está cozinhando? Isso é... Que se me olvida o nome O castaño O castaño O castaño O que eu te ensinei E o arroz Que eu vou amarrar ali Estava calentando Mas eu estava cozinhando Estava cozinhando Estava cozinhando Para poder amarrá-lo bem E então Estava cozinhando castaño Aí Um aguacate E ovo por aí também Ah não Por aqui amanhecemos Ah tá bom Está amanhecer Não Seria ovo Mas não há senão Para avisar Depois saem a buscar o ato Depois saem a buscar o ato Ah Ai sim Que bom que apareciste Porque Estávamos preocupados Eu e eu não vamos nos vamos a voltar E aí Onde chegamos a la piedra Onde chegamos a la piedra Exato É que não encontrávamos por onde cruzar Si Porque é que em torno a cruzar É que é que é que é que em torno a cruzar A veces Viene mucha gente Cosas Aqui é mais tranquilo Está bonito aqui arriba Aqui E Este é um víverê É como um bebê, dizem. Um bebê? Uma fruta bebê. Uma fruta bebê boa. Eu não vou colocar ela aqui. Essa água se pode tomar aqui? Vamos ver. Vamos ver o cabrinho. Vamos ver o cabrinho. Vamos ver o cabrinho. Cuidado com os lentes. Eu vou pegar o cabrinho. Eu vou pegar o cabrinho. Eu vou pegar o cabrinho. Vamos ver. Que água é mais rica. É uma fruta. Vamos ver o cabrinho. Vamos ver o cabrinho. Está bom o cabrinho. Valeu a pena a caminata. É verdade? Eu estava começando a ficar muito ansioso. Eu estava começando a ficar muito ansioso. Eu vi o cabrinho. Eu vi quando brincaram. Você encontraste a minha e eu não consegui encontrar a sua. É que se são... Eu estou falando. Eu vou pegar o cabrinho. 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 Eu não pensava pegar o cabrinho. Eu não pensava pegar o cabrinho. Eu pensava pegar o cabrinho. Eu estava passando. Eu estou aqui buscando. E a mim é que se me olvida. Eu vou pegar o cabrinho. Este é um chaiqueiro lento. Ele pode estar aqui. Ele caiu aqui abaixo. Ele não vai porque não há crescimento abaixo. Aqui não há correntes. Dentro da pedra. Aqui também. Um cabrinho sempre atrás das pedras. Aqui é o que não pode sair para nós. Aqui é o que não pode sair para nós. É uma árvore. Uma árvore. Dentro da pedra. Como é que está na arena? Sim. E eu que não veia nada. É quase a tempo. Andai caramba. Estou repetindo o lento. Ah, olha aqui. Ah, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu estou comido para que apareciera. Ah, olha aqui. Ah, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu imagine que... Bueno, talvez não. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vamos ver. É uma vez sucio, não é? Ai, homem, vamos, 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 sim. Vamos, sim. Vamos pegar a cocina, vamos ver.